Ela fez com tanto carinho e você não quis comer? É, só que ela fez com carinho e eu sou obrigada a comer uma coisa que eu não gosto. Imagina comer do miolo daquela vaca. Minha mãe não é vaca! Tô falando do miolo da vaca, do boi, não da sua mãe. Bom, eu sou Gisele Sacon. Eu sou Paulo César Melo. A gente tá aqui pra convidar vocês do site Opinião de Peso a virem assistir a comédia Casamento e Guerra Santa. Sábado? 21h30. Domingo? Às 19h30, aqui no Teatro Ruth Escobar. Olha, conta realmente, assim, o cotidiano de um casal, um final de semana dentro de casa. Né? Esposa chata. Ah, o meu marido é o Op. Bom, vem, vem assistir que vocês vão ver essa história. Mas não demora não, hein? Tô te esperando. Isso aí, vem. Daí eu venci. Eu sempre vivi a vida numa felicidade incrível. Eu acho que eu preciso experimentar a dor, a raiva, o sofrimento. Daí eu me casei. É.